Dance se souber Trajado de Lacoste, de Glock, de Muxilinho Olha a tropa do Ítalo Santos passando na sua telinha E logo eu, que quer todas e não quer besteira Fui uma paixada caindo lá com a boadeira E logo eu, que já montei em cavalo bravo Deixei uma boca pra enxame Vai, vai Ah, ah, quem mandou você contar pra todas De, de, Dani, ele é o perigo Descute ponteiro a foda E logo todo o meu chão Vem, vem, vem 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 Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vai, 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 vai De, de, Dani Ele é o perigo Apro, abro, abro, ele é mal Vai, 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 vai Apro, abro, abro, ele é mal RD, manda pra ela Uma sentada daquela enxame De, de, Dani Ele é o perigo Uma setada, uma tinta, uma setada Toma, só cavar, lona Toma, só cavar, lona Ela é o verinho Toma, só cavar, lona Toma, só cavar, lona Toma, só cavar, lona Esse é o HG Fonseca, o brabo Tiktok Esse piquinho teu jogo é um, toma Dic Dic Dani, ele é um genio Esse piquinho teu jogo é um, toma Dic Dic Dani, ele é um genio É de novo, é de novo, é de novo Sai na vinha que é maquina no pescoço Tá vendendo a botada criminosa Te pego de frente, você passa mal Tu já sabe o caminho que te deixa mais feliz Dic Dic Dani, ele é um genio Black boom, na água aqui do zero um Encaixa esse bobo, não fica com medo nenhum Hum hum, tá tirando seu bumbum Essa porra Então vamos que vamos DJ JN Olha a novinha que não me queria E hoje ela quer, quer, quer Eu vim da roça, mas vim se na vida Então tô bem, ela é o genio Tens treceira com o rosto do meu lado Pra ver qual que é, é, é Só não se apega, que nós só o plato Guete, mete o pé Só não se apega, que nós só o plato Guete, mete o pé É que agora a novinha me quer Porque eu virei morador de idade É que agora a novinha me quer Porque eu virei morador de idade Dic, dic Dani, ela é um genio Senta bem, mas preciso de você Pro rolê valer Então senta bem Senta bem Oh ah, então sa-ra Então sa-ra Ele não dá pra ela Uma sentada daquela nesta Joga, faz o tempo que tu foi Eu digo, tá de volta Dic, dic Dani Ele é um genio Vai Uma sentada, uma tenta Oi, nove anos Se emociona que a traga se sente Dic, dic Dani Ele é um genio Doastimento Por ninguém Tum, 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 tum Tum, 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 tum Ai, que del劣o Vai desvie com a dor Doastimento Por ninguém De servir Praima Dic, dic Dani De D, c Mario Ela é um genio Eu digo, assim Vou te pegar debaixo d'água Vai, pique tubarão, vou te pegar nas alturas tipo Daniel Falcão Vou te pegar debaixo d'água, vai, pique tubarão Vou te pegar nas alturas tipo Daniel Falcão Tepa por cima, mulher, vai tomar colocadão Tepa por cima, por cima, mulher, vai tomar cá, toma colocadão Tepa por cima, por cima, mulher, vai tomar cá, toma colocadão Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém E suas amigas putianes, eu vou comer bem E suas amigas putianes, eu vou comer também E suas amigas putianes, eu vou comer Calvada, dona, minha garagem, vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja, ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet, quando ela se pega eu tiro a testa Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu O baile da FM Ela é o perigo Mais uma vez, tesão foi mais forte que eu A do que eu Parida FM Tudo arropezinho O link, balão, e confesse no dia E aí, você chegou Felipe E eu nunca vou dar TV Como quem não quer nada, mas quer tudo Pede só joia, cara, ela quer louco, se tu chegar mais perto Toma! Pede de brazar, velho, 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 velho Pede só joia, cara, ela quer louco, se tu chegar mais perto Pede de brazar, velho, 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 velho Pai, vai RD, manda pra ela, gente que cavar mulher Assim que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual o... Pede só pra ele, chupi, pesa pra ele Igual o seu cu que curra, onde que cavar mulher Assim que você se amar, deixa eu tocar pra você Igual o seu cu que curra, onde que cavar mulher Para, 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 para tudo Apaga a luz, apaga tudo Jig, jig, dona, ela é um perigo Segundo com que ele faculta Juntou o que dia, portaria, portaria Barra Venda Bota a mão na pantalla, de novo, na停 que basta no chão E celebrities, saca, chama, tane, de novo, na tarde, tu basta no chão Vai, 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 vai na posição Vai, 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 vai na posição Pra tirar minha bad o meu estresse Ele é o Dini